A polarização que temos hoje na política brasileira tem dificultado bastante o restabelecimento de uma democracia. Temos hoje dois polos que estão completamente cegos. Não existe abertura para diálogo ou para escuta. Temos, por outro lado, cerca de 21% da população, somando todos os outros candidatos, que sim, buscam um diálogo e uma escuta, mas que não se permitem ceder para poder formar um único bloco. Temos ainda um outro bloco, que é aqueles que ainda estão indecisos, que podem fazer a diferença nessa eleição. O cenário é completamente imprevisível. O que sabemos hoje é que teremos o travamento de uma grande batalha entre esses dois eixos. Um que quer estabelecer no país um total conservadorismo e o outro que quer mostrar que continua tendo um poder na política brasileira. Infelizmente, fazer campanha nesse cenário está sendo um grande desafio. A gente não tem hoje condições no país de estar promovendo um diálogo de qualidade, porque a polarização criou um sentimento absurdo de que qualquer coisa que se fala é para atacar o outro. E isso já impede que exista uma escuta e uma tentativa de chegar em pontos de convergência. Além disso, a gente tem uma desinformação generalizada. A população, principalmente a população com menor educação, ela está completamente à margem e sendo extremamente manipulada. Porque não existe nenhuma intenção de promover a consciência da população. O que existe simplesmente é o interesse de propagar uma sigla. É muito triste perceber que o país chegou neste nível, em que o voto é comprado. A gente não pode mais viver desta forma. E para isso, a gente precisa iniciar urgente um processo de educação política nesse país. A população precisa entender o significado da representação política. Essa polarização cega. A falta de informação nos deixa apáticos em relação à política. E a manipulação que é feita com a quantidade absurda de fake news atrapalha ainda mais o processo de democratização. Infelizmente, essa é a realidade que temos hoje na política brasileira. Mas nós também temos inúmeros brasileiros e brasileiras que estão aí se desafiando a entrar na política pela primeira vez. Para fazer uma política com transparência, com ética, com participação da sociedade civil. Restabelecendo o verdadeiro sentido do fazer política. E é por isso que eu faço parte de tantos movimentos de renovação política hoje no Brasil. Porque eu tenho a esperança de que estamos, efetivamente, iniciando um processo de transformação positiva para reestabelecer um processo democrático nesse país. Música Música Música